Fala futuros auditores, futuros analistas da Receita Federal, venho dar aquele bisu, aquela dica maravilhosa, a gente vai pegar aqui duas questões diferentes de sistemas de equações, se liga, porque você agora vai ganhar tempo dentro da sua prova. Gente, essa primeira questão, tá? Foi uma questão auxiliar do Ministério Público, do MPE, ele dá um sisteminha aí e pede o valor de x mais y. Olha o sistema, ó, 2x menos y igual a 9, 3x menos 2y igual a 5. Galera, quem já sabe utilizar o método da substituição, o método da comparação, o método da adição, pode ficar à vontade. O que eu vou mostrar aqui é uma dica diferente que eu coloquei o nome de sobe, desce, desce e sobe. É o seguinte, ó, quando você quiser achar logo de cara o primeiro carinha aqui que aparece, que é o x, você vai fazer o seguinte, ó, vai botar menos em cima, menos embaixo. Para você encontrar o x, você vai igualar isso a uma fração, ou seja, tem numerador e denominador, coloca menos em cima, menos embaixo. Lembra, ó, quando não aparece nada aqui em cima, é o 1. Você vai fazer agora esse movimento, ó, eu vou subir, multiplico, ó, 5 vezes menos 1 dá menos 5, subiu. Então, menos 5 fica em cima. Agora você vai, ó, descer. Menos 1 aqui, ó, vezes 3 dá menos 3, só que desceu. Desceu, fica embaixo. Então, ó, subi, desci. Agora você vai fazer o contrário, ó, você vai agora, ó, descer. 2 vezes menos 2 dá menos 4, ó, descer. Descer fica embaixo, ó, menos 4. E agora você vai subir. Menos 2 vezes 9, menos 18, ó, só que subiu. Subiu, fica em cima. Galera, fazendo aqui o jogo de sinais, ó, menos por menos dá mais, né? Vai ficar menos 5 mais 18. Isso aqui vai ficar 13. E aqui, ó, menos por menos dá mais. Menos 3 mais 4, ó, isso vai ficar 1. Então, galera, ó, já descobri que o x é 13. Depois que você pega a prática, você vai ver outros sistemas que você vai ter que multiplicar as duas equações. Você não vai perder tempo, tá? Professor, achei o x e o y. Aí, agora você faz da maneira normal. Substitui em qualquer uma das duas equações, ó. A primeira nessa, 2x menos y igual a 13. Pega aqui o x como 13, ó. Vai ficar 2 vezes 13 menos y igual a 13. Ó, 2 vezes 13, 26 menos y igual a 13. Gente, jogue o 13 para um lado, ó, e o menos y para o outro. Vai ficar como aqui? 26 menos 13 igual, ó, passo menos y para o outro lado. Y. Então, ó, o y aí é igual também aqui, hein, gente? A 13. Então, ó, o x é 13, o y também é 13. Ele quer a soma x mais y, ó, 13 mais 13, eu vou chegar em quem? 26. 26 aí, ó, letra D de docinho. Galera, tem aí na minha playlist onde eu pego aí e resolvo 3 questõezinhas utilizando esse método. É só você olhar aí sistema de equações, beleza? Vamos pegar aqui um que muita gente chiou. Gente, olha o sistema aí, ó. Você tem 4 equações, 4 equações e 4 letrinhas, 4 variáveis. Ele diz, ó, nesse sistema o valor de A. Aí a galera se desespera. Gente, primeira coisa que eu vou pedir a vocês é o seguinte, ó. Quando pegar algo aí muito esdrúxulo, some as equações para ver o que é que vai dar, ó. Tu vai somar as equações. Vamos somar. 3A com A com A com A. Vai ficar quem? 4A, 5A, 6A. Soma agora isso aqui, ó. Ontem B. B mais 3B mais B mais B, ó. Que lindo, ó. Dá 6B. Mais. Some agora, ó. Aqui o que tem C. C mais C, 2C, mais 3C, 5C, mais C, 6C. Oh, delícia, ó. E agora some o que tem D. D com D dá 2D, com D, 3D, com 3D, 6D. E agora eu vou somar aqui, ó, os números. 16 com 6, 22, 22 com 14, 36, 36 com 12, 48. Gente, essa equação aí, ó, dá para você simplificar ela aqui, ó, por 6. Vai ficar assim, ó. A mais B mais C mais D, igual a quem? 48 por 6. Dá 8. Galera, veja. Ele quer o valor de A. Vamos ver alguma equação que eu possa tirar o valor de B mais C mais D, ó. Olhe para essa primeira equação. Ó, B mais C mais D, B mais C mais D, é só eu jogar para o outro lado, ó, o 3A. Vai ficar assim, ó, 16 menos 3A. Professor, por que você foi atrás de B mais C mais D? Porque eu quero esse valor aqui, ó. Ó, eu não quero na questão o A. Então, vamos encontrar onde tem B mais C mais D, aqui, ó, nessa aqui, ó, algo que foi que eu fiz. Deixei B mais C mais D no primeiro membro e joguei o 3A para o outro. E aí, gente, é só substituir, ó, vai ficar assim, ó, A. Quem é B mais C mais D? 16 menos 3A. Isso igual a 8. Então, vai ficar aqui, gente, ó. A menos 3A menos 2A, ó. Lembra que tem um aqui na frente. Joga o 16 para o outro lado. Igual a 8 menos 16. Menos 2A, ó, 8 menos 16. Menos 8. Que massa, tio. Quem é o A? É só passar para o outro lado, menos 2, dividindo, ó. Menos 8 dividido por menos 2, ó. Menos por menos dá mais, né, gente? 8 por 2 dá 4, ó. Letra correta, letra E. Gente, quando você pega esse tipo de questão, desconfia logo e soma os membros. Galera, estamos aqui antes, durante e depois da sua aprovação. Um beijão. Fui.